Bom, a minha primeira vez não foi a melhor, não foi a mais incrível assim. Foi meio sob pressão. Eu, na verdade, não queria nem ter ido. Eu não queria ter ido, mas os meus amigos todos, a maioria já tinha perdido a virgindade, já tinha feito alguma coisa. E eu sou de um tempo que as primeiras vezes, a primeira vez era sempre feita, sempre acontecia, geralmente, com uma profissional. Uma profissional, sempre um amigo mais velho, um irmão. Eu não tinha irmão, mas são meus amigos mais velhos, mais descolados, me levaram para ter uma experiência. Eu sou do Rio de Janeiro e existia, morava no bairro do Flamengo, existia um prédio em cima do cinema Paissandu, que foi um cinema que formou toda uma geração cultural no Rio de Janeiro. e em cima desse prédio morava uma prostituta chamada Maria Gorda, que fez a cabeça de muita garotada ali. E eu fui com meus amigos na casa de Maria Gorda. Cheguei lá, tinha uma curriola de moleque sentado na sala de Maria Gorda, todo mundo muito tenso, né? Eu e um outro amigo, éramos os primeiros, era a nossa primeira vez e a maioria já tinha ido, já tinha intimidade com Maria Gorda. E eu fui, quando chegou a minha vez, eu soava muito, estava muito nervoso, muito tenso, porque a gente fica com medo, como é que se faz, o que se sobe, se desce, para onde tem que pegar. E o nome dela já diz tudo, ela chamava-se Maria Gorda. E aí a minha lembrança desse episódio é assim, eu entrei no quarto da Maria Gorda, eu fiquei meio chocada, ela foi muito gentil, ela falou, fica à vontade, tira sua roupa, blá blá blá. E eu olhei para cima da cama da Maria Gorda, tinha um pôster dos Golden Boys, os quatro Golden Boys, né? Eu não me lembro, que era um grupo, tipo, na época eles eram o quê? Dominó, o Kiss on the Block, era um grupo que cantava uma música chamada Você Viu Cabeção Por Aí, que era o grande sucesso do Golden Boys. Quando eu fui me deitar com Maria Gorda, eu não conseguia parar de olhar para aqueles quatro Golden Boys me olhando ali, os caras olhando, meio que sorrindo, aquilo me constrangeu demais. E a Maria Gorda, para completar, cantou. Você Viu Cabeção Por Aí, enquanto eu estava tentando fazer o serviço. Evidentemente que eu não conseguia, evoluí muito. Maria Gorda foi muito gentil, disse que essas coisas acontecem, que eu poderia voltar uma próxima vez sem pagar, coisa que eu nunca fiz, nunca voltei. Na saída, Maria Gorda foi muito gentil e ela levantou a barriga dela, em cima da barriga dela, no pubis aqui assim, tinha inscrito Volte Sempre. Para mim foi um susto. Toda vez que eu entro em uma estrada, em uma birótica de estrada que eu volto sempre, vem a imagem da Maria Gorda na minha cabeça. Essa foi a minha primeira vez. Mas é a primeira vez mesmo, minha, que eu acho que foi a primeira vez, foi alguns anos depois, no Carnaval da Bahia. Atrás de um trilétrico, que eu descobri que o lado de lá é o lado de cá, do lado de cá, entendeu? Correndo atrás do litro elétrico. E aí, essa eu considero a minha primeira vez. E foi na Bahia. Aí não precisa nem contar mais, porque o que acontece na Bahia, fica na Bahia. Legenda Adriana Zanotto